Fala pessoal, professor Juliano Ramos, bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos vocês, a vida é boa e sempre vai dar certo. Bom galera, esse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre como eu comecei a minha carreira na área de tecnologia da informação, na área de TI, depois eu vim para o mundo Linux. Aproveitando esse cenário aqui maravilhoso, estou indo embora hoje aqui de Santa Catarina Blumenau, onde fizemos um trabalho muito bacana aqui, conquistei amigos e mais uma vez trabalhando com tecnologia, saindo daqui com vários projetos, não vejo a hora de chegar em casa, pegar minha prancheta e começar a colocar esses projetos em prática. Entre eles, um sistema operacional para cegos, para a gente levar para as universidades, especialmente desde a instalação, utilização através de um pendrive, para que eles possam usar com facilidade, baseado em Linux. E vários outros projetos têm acontecido. Então, contar um pouquinho, né? Primeiro que eu caí nesse mundo de tecnologia, eu caí no mundo de TI, meio que por um acaso. Na verdade, eu estava com 18 anos e eu era na época cobrador de ônibus, em um dos bairros mais periféricos de São Paulo, de pior índice de IDH, e eu era cobrador de ônibus. E eu comecei a fazer, a juntar algum dinheiro para tentar entrar numa universidade, mesmo que particular. Meu sonho era qualquer treinamento na área de administração, porque como cobrador de ônibus eu via como funcionava a empresa de ônibus, então eu não pensava em estudar ainda tecnologia. E quando eu fiz 19 anos, abri um concurso para trabalhar nos telecentros, oportunidade ali para trabalhar nos telecentros de São Paulo, e eu comecei ali como um supervisor de unidade em um telecentro. Eu não sabia nada, fiz um curso básico de informática pelo telecentro, e comecei a ter conhecimento ali. Bom, dali eu acabei virando um supervisor regional, fui tomar de conta de mais de 50 unidades, e ali dentro eu conheci o Linux, estava a prefeitura de São Paulo implementando o Linux, e eu conheci o Linux pela conectiva e tirei a certificação. E eu vi ali, naquele telecentro, que eu gostava de ensinar, a gente fazia programa de inclusão digital, ensinava criança, adulto, terceira idade, eu vi que eu gostava muito de ensinar, eu gostava muito de passar conhecimento, e viu tanto que o professor era respeitado, o professor é respeitado, ainda hoje, são poucos profissionais no Brasil que são respeitados, mas o professor ainda é muito respeitado. E dali eu vi que eu queria, estou administrando o treinamento, mas dentro da área de tecnologia. Então foi que eu fui buscar a certificação. Essa área, gente, para você iniciar, você tem que começar de baixo, então não tem que se preocupar, ah, vou começar ganhando pouco. Um estágio é essencial para você, porque o estágio vai ter tarefas repetitivas, rotinas, essas rotinas que vão te fortalecer o seu conhecimento, é isso que vai fazer você realmente aprender na prática. Hoje em dia, eu vejo muita gente aí criando cursos, se tornando professor, e as pessoas não têm certificação, não têm experiência em vida acadêmica, não têm experiência no mercado de trabalho, eu não estou criticando, tem espaço para todo mundo, porque é que vocês sabem, né, que a gente vem de treinamento, tem espaço para todo mundo, evidentemente, passando um avião aqui, bacana aqui, eu sei que não vai ficar o áudio depois, eu vou dar uma analisada melhor. E tem espaço, obviamente, para todo mundo, né, o céu nasce para todos, o sol brilha para todos, mas eu vejo assim muita gente, às vezes falando com conhecimento superficial do que é uma empresa, eu tive experiência de passar em grandes empresas, como IDOT, Instituto, é uma empresa de cunho internacional, né, IDOT, Instituto de Organização Nacional do Trabalho, passei pelo Ibrat, passei pela Prefeitura do Estado de São Paulo, passei por grandes empresas, né, hoje, Ministro de Consultoria, Natinho, Petrobras, Exército Brasileiro, Polícia Militar, Guadalhação Nacional do Trabalho, então, assim, já tenho uma vasta experiência dentro de corporações, dentro do público e do privado, né. E, além disso, né, a gente tem a experiência, a vivência acadêmica, né, agora, por exemplo, eu estou fazendo uma pós aí na área de pedagogia, licenciatura, né, e tendo mais conhecimento para saber ministrar melhor o treinamento, porque não basta só o conhecimento técnico. Ou seja, tem que estar sempre estudando, sempre inovando, sempre buscando certificações, sempre correndo atrás, né. Então, é uma área que eu já falo, não é para todo mundo, é uma área para poucos, porque é uma área difícil. Quem reclama muito, olha, a área de tecnologia, é uma área que não paga tão bem, geralmente são pessoas acomodadas, essa é uma área que não é para quem é acomodado. Você tem que correr atrás, você tem que fazer curso, você tem que fazer uma graduação, depois buscar uma pós-graduação, buscar certificações, né, para obter sucesso, para obter sucesso. E não fala só sucesso financeiro, é você estar tranquilo, você estar bem. Hoje eu posso dizer, né, graças a Deus, muitas dificuldades, muitas barreiras, a gente sempre enfrenta, né. Ninguém aqui, né, vive sem dor, ninguém vive um monte de fantasia. Mas, hoje, graças a Deus, pelo trabalho, né, plantado, pela oportunidade de conhecer várias cidades do Brasil a trabalho, né. E tá, já que, por exemplo, tá agendado agora, já é para o Nordeste do Brasil. Então, é, conhecer várias cidades do Brasil a trabalhando, desenvolver o nosso trabalho. Eu acho que é uma bacana, ó, e começando a Garuá aqui. Então, vou ter que correr aqui, porque aqui é o clima de Santa Catarina, né. E assim, é, você tá ali, aí do nada, começa a chover, começa a garuá. Então, galera, é, ao lado, você tem que se esforçar muito, tem que ter muita força de vontade. Tá, primeiro passo, treinamento, curso, a gente tem um pacote de curso, entra em contato comigo no WhatsApp, eu vou deixar aqui na descrição. Fiz uma promoção de todos os meus cursos, 18 cursos completos lá, por 70 reais. Curso de certificação, preparatório para ativar certificação. Ah, professor, mas eu não tenho condição financeira hoje de pagar a certificação, LPI, competia. Eu não tenho condição financeira de lá pagar. Não tem problema, se você não tem condição financeira, tem que faça o curso. O curso é preparatório, você já vai pôr no seu currículo. Preparatório para ativar certificado, né. Já coloca no seu currículo, já demonstra que você tem conhecimento e vai buscar atrás. Claro, você não vai ser stalker de ninguém, ficar no pé de ninguém, né. Ser um carrapato de ninguém. Mas, gente, eu deixo meu WhatsApp. Você tem pessoas que você pode possuir contato. Ninguém é um bicho. Aquele cara que é referência para você, pega o WhatsApp do cara, pega o Twitter, o Facebook. A cachorrinha já está, começa a chover assim, aparece os lagartas, ele vai ficar doido. O Twitter, o Facebook, né. Vai manter a amizade com essas pessoas, elas vão te ajudar, vão te orientar, vão trazer experiência do mercado de trabalho para você. Toma cuidado com a onda que está surgindo, que todo mundo agora vira professor. Olha a experiência dessas pessoas. Olha por onde já passou. Olha o certificado que ela tem. Olha como essas pessoas... Quais empresas, né. Como que está, por exemplo, entra lá no... Na rede social do LinkedIn, olha lá as empresas, né, que essa pessoa já atuou. Se tem livro publicado. Então, aí você já consegue ter uma noção do conhecimento para te trazer um conteúdo bacana. Para te levantar aí, para você conseguir entrar no mercado de trabalho. Bom, então assim, é aquele vídeo lá, é o papo de TI, né, que a gente faz sempre de manhãzinha. E agradeço aqui a recepção de todo o povo aqui da cidade de Blumenau. Foi muito bacana estar com vocês por aqui. Agradeço aqui a universidade, que foi muito bacana. Ainda não posso passar muitos detalhes do projeto, mas em breve vou estar passando mais detalhes do projeto que eu vim fazer aqui. Agradeço aí as empresas, né, que me trouxeram aqui, que acreditaram aqui no meu trabalho. E o Hotel da Web, parabéns, Hotel da Web, TIM, né, as grandes empresas que acreditam, né, que acreditaram em eu estar à frente, ministrando treinamento, a Porto Seguro. E foi muito bacana. E assim, gente, vamos se forçar a ter que estudar. Não adianta muita transpiração, muita força de vontade, tá? Estou lindando bastante, vai começar a chover. Eu vou já encerrando a live aqui, 10 minutinhos, só um bate-papo com vocês. E tá aí o meu WhatsApp na descrição. Pode me chamar só pra dar um oi, mesmo que não queira fazer os meus treinamentos. Aproveita a promoção, né, são todos os meus cursos, 18, lá pro 70 reais. Mas mesmo que não queira, pode me dar um oi, eu sempre bato um papo com todo mundo. E tento passar o melhor pra vocês. E tem muito conteúdo aqui no canal, gratuito, em outros canais. Eu mesmo tenho uma sessão de parceiros aí, que eu divulgo em outros canais, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Até porque eu ministro treinamento de outras escolas. Na escola do Linux, .com.br, por exemplo, eu vou ministrar um treinamento lá. Ministrei treinamento Impacta. Administrei treinamento na Linux Force. Eu não tenho problema de ministrar treinamento em training, em outras escolas. Até porque eu sou muito aberto, o conhecimento tem que ser aberto, né. E tamo aí, gente. Então, se quiser conhecer mais o meu trabalho, me chama no WhatsApp, a gente bate papo. E muita força de vontade pra vocês. Pra vocês atingirem o objetivo de vocês. Não pode desistir. Vamos que vamos. Até o próximo vídeo.